Ah, nação ombro-negra! Tô chegando com muitas informações na manhã de hoje. Dela Cruz só em 2025? Oxó, dá o papo reto pra gente. Eu vou trazer essa situação atualizada, notícia tá fresquinha, eu peguei agora. Agora, Galo perde a primeira batalha da decisão da Copa do Brasil e eu vou dizer porquê. E muito mais a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque e Flabete. Faz o seguinte, ajuda o crescimento do canal, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho, tem um botãozinho, inscreva-se, você vai lá, se inscreve aí, dá essa moral pro choque. Eu quero lembrar que dia 28, o dia do Flamenguista tá chegando e a Flabete tem uma promoção especial. Vai no Instagram agora, é uma parada pra você se emocionar de verdade. Não tem conversa, não tem assunto. E você que ainda não tá inscrito no site da Flabete, tá aqui no comentário fixado, bem aqui embaixo. Você clica, se inscreve e ganha 600 reais, até 600 reais de bônus na primeira, quando você se inscreve na primeira entrada. Botou 100 leva 200, 500 leva mil e por aí vai. Repercutiu muito a entrevista de ontem do candidato à presidência Rodrigo Duns. Pontos importantes que foram colocados, que foram falados, que foram enaltecidos. Eu vou dizer pra vocês, estou realmente bem motivado com relação à formatação do estádio do Flamengo. As coisas estão acontecendo de forma bem interessante. Vocês vão me perguntar, o choque, o que que tá acontecendo? Rapaziada, mudança aqui em casa, não tem mais nada. Tá tudo no caminho, levaram tudo. Só não levaram o choque e o manto sagrado pra eu poder trazer as informações do Flamengo pra vocês. Pra vocês poderem ficar sabendo de tudo que acontece. Hoje, falar em acontecer, hoje à noite eu vou dar uma conferida lá na entrevista coletiva do Valinho Vasconcelos a respeito da impugnação da chapa. É realmente uma situação que precisa ser apurada, investigada. E nós vamos saber a fundo de todos os detalhes. Por isso que eu vou estar lá às 7h30 na zona sul do Rio de Janeiro pra ouvir o que Valinho Vasconcelos tem a falar sobre todos os recentes acontecimentos que acabaram culminando mais uma vez com a impugnação da sua própria chapa. Então, eu vou trazer todos esses detalhes pra vocês. Muito possivelmente no vídeo da tarde não vai dar tempo, mas prometo que nos shots aqui no YouTube, lá na rede GH do Chaco Flabete, nós vamos ter todos os detalhes pra vocês ficarem ligados, pra vocês ficarem 100% atentos. É realmente momento importante pra todo mundo ficar sabendo o que tá acontecendo. Olha aí, após o ofício registrado da CBF, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, tem em primeira negativa visando a decisão da Copa do Brasil. A CBF não vê possibilidade, pelo menos no momento, de trazer a tecnologia para o uso semiautomático do impedimento. A CBF entende que não existe tempo hábil pra atender o pedido do presidente Nogalo, entende que a logística é muito complicada porque não existe tantas máquinas assim. Eu fiquei sabendo que é uma parafernália de mais de 32 câmeras, chip na bola e tudo mais. Então, não é fácil. Então, esse pedido do Atlético Mineiro aí já foi por água abaixo a primeira. O Landinho ontem, inclusive, aproveitou pra dar uma estocada no presidente do Atlético, dizendo que ele já tá se aproveitando da final pra começar reclamando, que contou a história de 1981 e que não sei mais o que. Mas vocês imaginam o que? Com esse presidente que tá lá, com o Rodrigo Caetano, reclamação é brincadeira perto do que vai acontecer. Eles são assim mesmo. Eles vão pra dentro, vão reclamar e vão reclamar firme. Vão reclamar muito. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. É absolutamente, é absolutamente certa a reclamação. Absolutamente certa. Já vai se criando um clima de pressão em cima da arbitragem. Esse é o problema do futebol brasileiro. Todo mundo reclama da arbitragem, todo mundo fala. Mas na hora de pressionar, os dirigentes são os primeiros. Os árbitros chegam pressionados nos jogos. É uma situação muito doida. Isso aí é muito doido o que acontece. Mas, enfim, não tem outro jeito. É assim mesmo. Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Vamos ver como é que tudo vai ser resolvido. Vamos ver como é que vai transcorrer. Eu sei que amanhã tem sorteio. Três horas da tarde. Confederação Brasileira de Futebol, CBF. E aí, quem tem garrafa velha para vender, vai vender. Porque será o sorteio determinante decisivo. Eu já estou rezando para que tudo dê certo. Eu já estou rezando para que a gente possa chegar e, de fato, conseguir essa grande conquista que será ter o Flamengo decidindo com o Atlético no Maracanã. É uma coisa que, realmente, eu vou falar para vocês. Eu sonho com isso. Espero muito que aconteça. Estou nessa vibe, nessa energia. Então, assim, vamos para dentro. Vamos com tudo que não tem história. Está no título do vídeo. É assunto principal Dela Cruz só na temporada de 2025. Eu quero antes pedir, gentilmente, quem não se inscreveu, se inscreve no canal aqui. Dá uma moral e vem comigo. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos por partes. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. O Dela Cruz saiu machucado da partida contra o Corinthians. Inicialmente, não se esperava nada muito grave, porque ele estava andando no final. Porém, foi constatada uma lesão na coxa direita e o jogador já foi entregue ao departamento médico para recuperação física, clínica. Então, o Dela Cruz, com certeza, está fora dos dois jogos da final da Copa do Brasil. E aí, eu tomei o cuidado de ir apurar a fundo a situação do Dela Cruz, que é preocupante, né, gente? Dela Cruz, 62 jogos do Flamengo no ano. Jogou apenas 34, 38, menos de 40% dos jogos, menos de 60% dos jogos é realmente bastante coisa. A gente fica aqui preocupado, porque o jogador que foi contratado é muito caro. Mas, eu vou falar sobre essa situação, mas antes eu quero fazer uma defesa aqui, é o Dela Cruz. E a minha defesa é a seguinte. Olhem quantos jogos ele jogou e quantas preparações ele teve com a seleção uruguaios de futebol. Eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração na hora de avaliar. Porque eu estou vendo muita gente, ah, o Dela Cruz só se machuca. Mas tem que ver pelo que o jogador passa. É difícil, cara. E a seleção uruguaios não está legal. O esforço é maior. Então, assim, tem muita coisa que acaba tumultuando. Tem muita coisa que acaba dificultando o bom andamento dos serviços. Eu quero falar para vocês o seguinte. Dentro das minhas apurações, sobe o like aí que acredita na conquista da Copa do Brasil. Dentro das minhas apurações, eu descobri que o Dela Cruz ainda tem chance de jogar nessa temporada. Ele não está metade da temporada. Não terá condições de jogar a final, mas terá condições de retornar muito possivelmente após a data FIFA. Essa é uma situação real, uma situação apurada por mim. Eu fui na raiz, fui a fundo para saber qual era o lance, como é que o jogador ia ficar. E a informação que eu trago para vocês é exatamente essa. Dela Cruz será preparado para a volta da data FIFA. E aí, isso significa dizer que vai ser preparado para os últimos três jogos da temporada. E espero que ele possa vir com muita força, com muito empenho para ajudar o Flamengo. Muito jogado atual é no Brasileirão. Eu não joguei. Acredito, existem jogos para serem disputados. Palmeiras e Botafogo não estão tão bem assim. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar. E sem o Dela Cruz, ao caralho é que ganha a oportunidade de jogar na posição dele. Segundo o homem de campo. Se você é melhor, vou te dizer, jogue tudo em campo, vamos vencer. E aí, meu amigo Charly. Tchau, garçom. Forte abraço. Eu boto a qualquer momento com muito mais. Tchau, garçom.